Olá, boa tarde. Já está no ar mais um Governo Agora. As ações para garantir o abastecimento do país durante a pandemia de Covid-19 foram detalhadas hoje pelo ministro da Infraestrutura num seminário pela internet. Medidas para garantir a logística de abastecimento da população durante o isolamento social estão entre as prioridades, segundo o Tarsísio de Freitas. Não adianta deixar o comércio fechado e manter, por exemplo, o supermercado aberto se a carga, se o produto não chegar no supermercado. Então a gente foi aliviando, adaptando esses decretos de isolamento para que as instalações de suporte ao transporte funcionassem. Então, a oficina mecânica, a loja de autopeças, a borracharia, o restaurante de beira de estrada. Em São Paulo e aqui no Distrito Federal, o uso de máscaras de proteção já é obrigatório em locais públicos, mas o uso inadequado pode aumentar o risco de infecção. As máscaras impedem a disseminação das gotículas de saliva pelo ambiente e o contato com elas. No caso das feitas em casa, dê preferência as de algodão, com duas camadas de tecido. Elas são reutilizáveis e individuais, mas antes de usar, tem que limpar as mãos e adaptá-las bem ao rosto. A máscara de tecido, ela não protege contra infecção. Ela apenas reduz a quantidade de partículas que a gente deixa ao falar, ao espirrar ou ao tossir. Apenas o uso de máscara, ela não é suficiente para a gente prevenir a transmissão das infecções. Existem outras medidas importantes, como a higienização das mãos e a etiqueta respiratória. A proteção dessas máscaras dura em média três horas, que é quando elas começam a ficar úmidas. Mas tem muita gente usando errado e contaminando o tecido bem antes disso. Por exemplo assim, quando abaixa a máscara, deixando o nariz descoberto, ou quando solta uma das tiras, ou coloca no pescoço. E também não pode ficar tocando na parte da frente da máscara. Se for ficar muito tempo na rua, carregue sempre uma máscara de reserva. Na hora de trocar, guarde a usada num saco plástico e ao chegar em casa, higienize corretamente. Deixe de molho por 30 minutos numa solução com água sanitária. Depois lave com sabão neutro e coloque para secar. Passe ferro e guarde a máscara novamente num saquinho. E atenção também na hora de descartar. Nas nossas residências, as lixeiras, elas têm que ser acondicionadas em sacos para serem disponibilizadas para que aqueles que vão coletar o lixo, eles tenham segurança de que aquele lixo está bem acondicionado. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho